Olá meus amigos e amigas Oi gente Estamos aqui mais uma vez com vocês Com eu e você na Cozinha Soares e companhia E hoje pessoal também é uma receita para o Natal Deliciosa que todo mundo adora Não é não hoje? Isso que é uma farofa Eu comprei farofa pronta já Mas eu vou incrementar ela Vamos lá pessoal A calabresa A cenoura E nós temos cebola E pimentão Verde e vermelho Aqui algumas azeitonas E tomate Vamos lá O beco primeiro A calabresa também Para fritar Só que a calabresa é mais rápida O beco é mais demorado O alho Esse alho aqui A gente que fez aqui A gente moeu ele purinho E pôs um pouquinho de óleo Por cima Porque senão dá medo dele perder Mas não vai dar tempo de perder não Vê gente Do jeito que nós estamos usando aqui Agora A cebola Tá vendo? Só para dar uma achadinha Eu faço assim gente Mas aquele que quiser fazer diferente Não tem problema nenhum É farofa do mesmo gente Aqui tá o pimentão Verde e vermelho O tomate Vou dar um picadinho Tudo picadinho Tá? A cenoura Eu ainda não pus o sal Porque o beco e a calabresa Têm sal Então daqui a pouco Eu vou dar uma experimentada Gente eu tô pôndo um pouquinho Mais de cenoura Porque eu amo cenoura na farofa Qualquer coisa eu amo cenoura E agora eu vou dar Uma tampadinha Só para refogar um pouquinho A cenoura E já volto Para enfarinhar Vou pôr um pouquinho de azeitona Tá? Mas É aquele que gostar Tá bom? Faz do jeito que vocês gostam De fazer Tá bom? Olha que lindo Que ficou Bem colorido E agora a gente desliga o fogo E põe a farofa Tá bom? A farofa é essa daqui Aqui não tem farinha de milho Gente É Aqui é difícil Farinha de milho Farinha de milho não Se você for fazer uma coisa Com farinha de milho Pode esquecer Que eu já procurei Tá chegando o pacote Tá? Vamos ver se tem receita Porque eu amo pegar receita de pacote É A gente tá sempre precisando Né pessoal? Vamos falar assim Ai que exagero Não é não Aqui nós já adoro a farofa Hum A farofa aqui é pra nós Nada demais Então Por isso que eu não pus sal E nem vai precisar Tá bom? Porque a farofa também Já é temperada Senão fica muito salgado Mistura bem Dá uma experimentadinha Hum Maravilhosa Não precisa mais de sal É Porque a farofa já vem Né pessoal Já vem sal Então não precisa Vem Com a calabresa E mais a farofa Fica salgada Hum Ficou divino Ó pra vocês Hum Gente voltamos Pra mostrar pra vocês Eu tinha esquecido De falar do cheiro verde Tá bom? Ó Ficou lindo Nosso prato Tá? E meu marido Vai experimentar Agora chegou a hora Mais maravilhosa Né pessoal? Que todo mundo sabe Né? Então vamos lá Experimentar só um tiquito Só pra vocês verem Aí que maravilha Né? Olha isso Pensa numa farofinha Deliciosa Serve até pra rechear O frango Né amor? Isso Hum Você quer amor? Ele tá todo suado Tá todo suado Pessoal Porque correndo pra lá e pra cá Tá chovendo Mas tá quente pra caramba Né? Tá muito quente Não machoca a farofa Porque senão vai parar lá É É não dá né? Maravilhoso pessoal Muito bom Então tem tiquito Eu quero Humm que legal Humm pessoal Tá bom tá amor? Uma delícia Gente Muito bom pessoal Faça na casa de vocês Muito bom pessoal Faça na ceia de natal Ou pro ano novo Também né? Então fica muito gostoso É isso aí pessoal Como o amorzinho falou aqui Façam na ceia de natal De vocês Vocês podem até rechear O frango De vocês aí Ou o peru Ou o que vocês quiserem Fica uma maravilha Tá pessoal? É maravilhoso Essa farofa É muito boa Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa maravilha Dessa delícia De farofa Tá bom? Continuem nos acompanhando Tá certo? Não nos deixem Vocês que são Os nossos novos inscritos Sejam todos bem vindos Tá bom? E Se inscreva em nosso canal Compartilha Comente que é muito importante Deixe seu like E acione o sininho Para cada notificação E para a página de vocês É isso aí pessoal Um recado dado A todos vocês Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E tchau Tchau Um gosto especial De farofa